Bem-vindos a mais um, três recomendações às terças. Como eu disse, em agosto eu decidi falar de livros de não ficção, nos três recomendações às terças. Não fui intencional, foi porque eu tinha inicialmente pensado em agosto em falar de leituras de verão e não sei o quê, praia, que honestamente não são bem a minha praia. Eu não tenho jeito para fazer piadas. Enfim, também não fui intencional, mas foi aquilo que saiu. E como já fiz algumas destes vídeos no mês anterior, em Julho, caso se alguém estiver interessado em ver, eu deixo sempre, no final destes vídeos, das três recomendações às terças, o link para a playlist com todas as três recomendações às terças, decidi que, ok, então vamos falar de livros de ensaios, porque eu também me dei conta, nos últimos dois anos, que tenho um certo interesse em ler livros de ensaios, mas não é em qualquer livro de ensaios. Normalmente são livros de ensaios sobre temas que me interessam, que fazem completamente... De lógica, não vou ler sobre coisas que não me interessam, em princípio, a não ser que tenha sido, de alguma maneira, tenha sido obrigada, que não sou neste momento. Os livros de ensaios que eu tenho escolhido ler, ou que tenho tido alguma curiosidade em ler, normalmente são livros de ensaios sobre. Os livros que eu tenho lido de ensaios, normalmente estão ligados à literatura, de alguma maneira, ou, sim, quase sempre, é à volta de literatura, à escrita, à literatura de género, e tem sido muito nessa onda que eu tenho lido ensaios. E talvez um dos livros que tenha sido propulsor desse tipo de leituras, que tenha sido aqui o Words Are My Matter, da Ursula K. Levin. É um livro que fala sobre escrita, fala sobre o papel da mulher, não necessariamente o papel, mas como as mulheres navegam na literatura de género, ou na literatura em geral, qual o papel da literatura de género, o estigma que existe à volta da literatura de género. A criança está claramente revoltada com o estigma que existe entre a literatura de género e a literatura considerada erudita. Foi um dos livros que eu gostei imenso de ler. Eu já gostava da Ursula K. Levin, mas na sua literatura de género, neste caso, a Artsy, que é um livro de fantasia, uma série de fantasia que ela escreveu. Mas foi muito bom conhecer este outro lado e perceber a intervenção que ela teve no mundo literário. E não só, porque há aqui alguns ensaios mais pessoais. E foi muito interessante ver a intervenção que ela teve, o papel que ela teve em algumas coisas em termos de educação. Muito, muito interessante. Já li, entretanto, também um outro livro dela. Dela li também, recentemente, o The Wave in the Mind, Talks on Essays on the Writer, on the Writer, the Reader and the Imagination. É um livro que acaba por ser mais... É um livro que tem ensaios mais temáticos, mesmo sólidos, sobre literatura, sobre partes de escrever, algumas coisas à volta do escritor. E, lá está sobre imaginação. Mas eu penso que, daquilo que eu me recordo, tenho alguns ensaios que não me interessaram muito, em comparação com este, por exemplo, que eu gostei muito mais. E existe também um outro livro dela que eu vou querer ler, e depois vou querer ter brevemente, porque eu quero, neste momento, quero colecionar tudo o que eu quiser, da Ursula K. Le Guin, é o No Time to Spare, Thinking About What Matters, que acaba por ser um bocadinho na onda deste, até acaba até faz bandano com este livro. E é mais fácil de encontrar do que o outro que eu referi anteriormente. Um outro livro que eu li este ano, e que gostei também bastante de ler, que não tem em formato físico ainda, mas que gostava de ter, é um livro do Philip Pullman. Perguntei a ela na dúvida, sim, Philip Pullman. Chama-se Demon Voices, Essays on Storytelling, e que tem exatamente ensaios sobre... sobre escrita, sobre a maneira como escrever, como contar uma história. Uma parte deles foram ensaios que foram lidos em voz alta em eventos, não só, mas muitos deles são. São extremamente interessantes, uns mais do que outros, obviamente há certos termos que a pessoa acha mais interessantes do que outros. É também interessante porque ele vai buscar exemplos da sua própria escrita, o que faz todo o sentido, mas enfim, e acaba por justificar algumas das escolhas e fala um bocadinho sobre o seu processo de escrita, e eu achei essa parte extremamente interessante. Dois que eu tenho ainda por ler, e que tenho físicos, um livro que tem vários ensaios que o Terry Pratchett escreveu ao longo da sua vida. Há um deles, em particular, que eu já li, que tenho num outro formato, que é o Shaking Hands with Death, que é um ensaios sobre o que ele escreveu. Depois de ter sido diagnosticado com um tipo de Alzheimer, e este ensaio é um ensaio extremamente zangado, e que fala sobre o direito de escolha da morte medicamente assistida, que é extremamente interessante. Eu sei que existem outros, eu comprei este livro exatamente porque sei que este ensaio estava aqui neste e eu fiquei interessada em ler mais ensaios do autor. Depois, Terry Pratchett, obviamente que a seguir tinha que falar de Neil Gaiman, porque eles vão sempre lado a lado. O The View from the Chipset existe traduzido para português na Elsinore, e é um livro de ensaios. O meu está rasgado, ok? Eu comprei em segunda mão, e honestamente eu não sei muito bem ao que é que vou, mas eu sigo o Neil Gaiman online e gosto imenso quando ele fala sobre coisas sobre escrita, sobre a importância das histórias. Portanto, eu acho que vou gostar muito dos ensaios dele neste livro. E por último quero falar de um livro que eu estou extremamente interessada por uma autora que eu ainda não li. É um livro de ensaios da autora indiana Arundhati Roy, ou Roy, não sei. Recentemente foi traduzido para português um livro de ensaios dela, ou um dos livros de ensaios dela. E isso fez-me ir à procura de mais livros de ensaios da autora, e descobri que ela tem vários ensaios publicados. E em inglês foi publicado recentemente um livro que se chama My Sadious Heart, que tem praticamente toda a non-ficção da autora. E por isso mesmo eu estou a olho nela. São 20 anos, mil páginas, de toda a non-ficção da autora. E há muitas da non-ficção dela que fala sobre temáticas extremamente interessantes. Já não tanto na ordem de escrita, como os outros livros que eu falei, mas acabam por ser coisas mais no nível de sociedade e não só. E eu acho que vou gostar muito de conhecer esta vertente desta autora. E ainda fugindo ao serem três livros, ou as três recomendações das textas, eu quero falar ainda de um outro livro. Eu peço desculpa de não estar a olhar para vocês enquanto estou à procura do livro. É o Mouth Full of Blood, da Toni Morrison, que é um livro de ensaios, discursos e meditações. Eu ainda não li nada da Toni Morrison. Era uma autora americana. Vou deixar aqui a capa do livro. Uma parte dos livros dela faz reflexões sobre raças, género, globalização, etc. Eu acho que vai ser extremamente interessante ler a non-ficção dela e ler também os livros dela. Também já tenho, mas isso, os livros de ficção ficam para uma outra conversa. Este é um dos livros que eu tenho de baixo de olho, o Mouth Full of Blood. Pronto, foi este mais um vídeo de três recomendações das Terças. Também gostam de ler ensaios. Se gostam de ler ensaios, gostam de ler ensaios sobre algumas temáticas específicas. E se tiverem ler algum livro de ensaios recentemente sobre alguma destas temáticas que eu falei, digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.